A paz e a morte é seu A paz e a morte é seu Todos esses anseios Fascinantes da tua alma Em saber que às vezes o sentimento É maior que a vida A paz e a morte é seu 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 A morte é seu A paz e a morte é seu Solidificador Um barulho de liquida A paz e a morte é seu 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 A paz e a morte é seu